Olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o feminicídio de Elioneide de Andrade Pinheiro. Ela foi morta há 11 dias pelo ex-companheiro em autos, um crime bárbaro que repercutiu bastante e ainda repercute. O Tiago Mello vai trazer alguns detalhes dessa investigação que ainda está em curso e agora também desse inquérito com essas acusações que pesam sobre o feminicida. Continua internado ele, né Tiago? Exatamente Aline, está internado aqui no HUT, mesmo local onde se encontram duas das sobreviventes. Ontem a polícia anunciou a conclusão do inquérito que apurou este ataque, atribuído a Marcos Fortes de Souza, um caminhoneiro de 37 anos. A Polícia Civil o indiciou por feminicídio contra a companheira Elione de Andrade Pinheiro. Ela tinha 38 anos, um homicídio qualificado contra o filho dela, de 13 anos, o Flávio Henrique. O Flávio que ficou aqui internado por uma semana e no último final de semana foi anunciada a sua morte. E pela tentativa de feminicídio contra a sogra, Maria do Desterro Mota Pinheiro, de 84 anos, e contra a cunhada, Joana de Andrade Pinheiro, de 57 anos. Essas duas permanecem no HUT com cerca de 40% do corpo queimado sem previsão de alta. Ele também permanece aqui sob custódia de uma equipe da Secretaria de Justiça, ou seja, está sob vigilância e se sair, vai direto para a cadeia porque contra ele há um mandado de prisão preventiva. A Polícia Civil solicitou e a Justiça decretou. Agora, o delegado André Moreno, que tocou essa investigação, revelou alguns detalhes de como tudo aconteceu. Um diferencial que não tinha sido noticiado ainda é que o Marcos, naquela noite, quando chegou à casa da ex-companheira, a informação é de que eles tiveram uma breve discussão e logo depois ele atiou fogo e os moradores viram fogo na casa lá no centro de autos. Mas o detalhe é que ele teria invadido o imóvel já com gasolina, com uma arma de fogo e com uma arma branca. E a primeira coisa que ele teria feito, de acordo com o delegado, foi jogar gasolina e atiar fogo na ex-companheira. Depois ele atirou e esfaqueou. Vamos ouvir o que disse o delegado acerca do que foi apurado. Fomos encerradas as investigações. A dinâmica do fato se deu após o indivíduo não se conformar com o término do relacionamento. Ele invadiu a casa da sua ex-companheira, munido de gasolina, arma de fogo, faca e atentou contra a vida dela. O indivíduo teria colocado, segundo as nossas investigações, teria atiado fogo na sua companheira logo que chegou e depois efetuado disparos de arma de fogo e também efetuado facadas, uma delas no pescoço que veio a realmente levar a óbito ao vítima. Não contente com isso, ele também teria jogado gasolina contra as outras duas moças que estavam na casa, a mãe e a irmã da vítima. O fogo se alastrou, elas ficaram queimadas, foram levadas ao hospital. Havia também uma adolescente de 13 anos, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos aí, o oriundo das queimaduras e realmente veio a óbito, infelizmente, nesse final de semana. A gente conduziu a investigação de forma muito cautelosa, só está falando agora sobre ela, justamente para a gente poder relatar a dinâmica da forma que ela aconteceu. Houve um feminicídio, porque era uma relação de afeto íntima entre homem e mulher, como envolvia também outras mulheres, a sogra e a cunhada do indivíduo. A gente entende também que foi por razão do sexo feminino. E ele está respondendo agora por um fã de feminicídio consumado, dois feminicídios tentados, um deles com o agravante de uma das vítimas ter acima de 60 anos e com o homicídio também qualificado em razão do menor ter abaixo de 14 anos. O indivíduo está hospitalizado, evidentemente ele está custodiado pela polícia e tem contra ele agora uma decisão judicial de prisão preventiva. Ele se recuperando, evidentemente, vai continuar preso. Depois de praticar esse horror, o Marcos tentou tirar a própria vida, mas ele foi encontrado ainda com vida e trazido ao hospital de urgências naquela mesma noite e permanece aqui desde então. O motivo disso tudo, ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Obrigado.